e aí é isso aí meus amigos sejam bem-vindos a mais esse vídeo sou fernando esse é o canal traindo o caiaque e hoje a pescaria de roubalo no rio palmitão em garuva se você quiser saber a localização basta você botar no google rancho do biopesca isso mesmo beleza lembrando que é o inverno bora lá se inscreve deixa um like curto ver é isso aí meus amigos é invernão tá frio mas aqui embaixo não é tão frio quanto lá em cima mas tem um pouco de chuva e agora tá começando a subir a maré vou usar hoje equipamento menor mais leve isca menor e mais leve também que no inverno tende a ter um pouco melhor resultado e vamos ver o que acontece rapaziada já deu uma batida no jump jig tava tentando o plug de minha água não tava dando botei um jump jigzinho já bateu é micro jump jig em galera peguei peguei galera galera e beleza aí o balão pesada o bonito aí meus amigos ó ó o balinho bonito bonito ó cooperador ó ó E aí ó meus amigos aqui pega bonitinho ó top aí a galera e vinha bonito e aí galera vamos fazer a soltura pro pichão Foi pra vida Ó a piazada, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó Só pra vocês terem uma ideia do tamanho Micro, micro mesmo Beleza? Bem micro Tentei um plug de meia água Não deu, botei o jump jig e senti que bateu já Já na batida que bateu Eu já insisti e já veio Bateu de novo Bateu de novo Vamos jogar lá de novo Vamos insistir galera, tá batendo Bateu Aí galera, tô testando agora Primeira vez que eu tô com o Passport 2 no mar Mar não né No rio de água salgada Tô pedalando contra a maré Tá rendendo bem, não tô fazendo força É um sossego Ah galera, até peixe galho vem Tá bom né Isso aí Peixe galho Peguei rapaziada Aí Aí ó Aí ó Opa Aí ó O balinho ó No Mini jump jig Galera Isso aí ó meus amigos Mais um roubalito Vai Da vida Aí Isso aí galera Agora começou de Aventar bastante E a maré Tá descendo com um pouco mais de força Então eu vim numa Num canto do mangue Que é protegido do vento Só pra ficar parado E aproveitar e comer um pouco Beleza Galera Saiu um no plug Beleza hein Saiu um roubalinho no plug Agora Onde tem um roubalo Bonito ou pesado Roubalo bonito O mangue tá bem cheio Galo Então Os roubalos tão avançando Pra dentro do mangue Então o negócio é um plug Né Aí ó Ih Deu uma charutada Bonita Aí ó Manjubinha 70 Da Arsenal Galera Beleza Galerinha Pevinha no plug Agora hein Agora com o mangue cheio Tá saindo No plugzinho Lá dentro do mangue Lá dentro E foi pra vida E foi pra vida Bateu galera Bateu Pegou Pegou Opa Ah moleque Aí ó Mais um no plug Mais um no plug Galera Aí ó Manjubinha Galera Manjubinha Show de bola hein Aí ó Foi pra vida Minha America Hum Mun Hum 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 O que é isso? É isso aí galera, o sol já está descendo atrás da montanha e isso quer dizer que vai escurecer E daí aqui escurece mais cedo por causa das montanhas, né? Então, parti rápido para guardar material, canaque, tudo, antes que escurece Beleza? Obrigadão galera, fui!